Estava assistindo a sua live com a irmã Zélia e vi que estavam falando de relíquias de santos. O que isso significa? Quando ela falou que tem um pedacinho do osso ou da pele do santo, é real? Se a minha esposa estiver me ouvindo, eu vou pedir para ela trazer a relíquia de Santo Antônio que a gente tem. Ah, minha esposa estava me ouvindo. Muito obrigado, amor. Olha aqui, Érica, o que eu tenho aqui. Bom, aqui é uma relíquia de Santo Antônio de Pádua. É um pedacinho da pele de Santo Antônio, Érica. E sim, é real. É muito comum. Uma vez eu fui numa igreja e tinha lá uma mecha de cabelo de Santa Terezinha. Quase que eu quebrei o vidro e levei para casa, já pensou? Mas é pecado. É pecado vender relíquia, tá, gente? É pecado vender relíquia. É proibido pela igreja. Ainda mais roubar, né? Eu não queria fazer isso. Brincadeira. Mas tinha lá uma mecha de cabelo de Santa Terezinha. É muito comum você ir em igrejas e ver as mais diversas relíquias de santos, né? Objetos de uso do santo ou pedaços do próprio corpo. E aí a pergunta da Érica é se é real. E a resposta é sim. É real. Mas eu acho que tem uma pergunta que precisa ser feita, que é qual o porquê disso? E eu confesso que quando eu era protestante, uma das coisas que eu mais tinha aversão na igreja católica era as relíquias dos santos. Eu tinha verdadeira ojeriza. É engraçado, né? Eu tenho uma relíquia de Santo Antônio aqui em mãos. Mas quando eu era evangélico, eu tinha verdadeira ojeriza. Eu tinha aversão. Eu achava aquilo... Me causava até um mal-estar, gente. Eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. Me causava mal-estar. Eu entendia que relíquias dos santos, esse negócio de guardar a relíquia e achar que essas relíquias abençoam e têm poder, era uma superstição da brava. Era amuleto. Os católicos confiam em amuleto. Só pode, gente. Isso aqui está igual o pé de coelho, o trevo de quatro folhas, que não é possível. Eu estou dizendo isso porque se tem algum evangélico me assistindo e você acha isso absurdo, você acha isso repugnante, eu te entendo. Eu não te condeno por isso. Eu te entendo porque eu já estive aí onde você está e foi um longo processo para que eu pudesse compreender e hoje ser devoto dessa relíquia de Santo Antônio. Perceba, eu não sou simplesmente devoto de Santo Antônio. Eu sou devoto dessa relíquia de Santo Antônio. E você pode estar se perguntando assim, pirou, está com amuleto agora. Ô, Eduardo, você que acreditava nos solos cristos, cristos, somente em Cristo. Agora você está com um amuleto aí, acreditando em relíquia. Que poder que um pedacinho da pele de uma pessoa que já morreu pode ter, Eduardo. Vamos lá? Vamos entender a teologia por trás disso? Minha mente é muito teológica. Isso aqui só fez sentido para mim o dia que eu entendi a teologia por trás disso. E eu quero que vocês também tenham essa compreensão teológica para que vocês entendam que isso não é superstição, isso não é um amuleto, muito pelo contrário. Esse é um testemunho da fé da igreja desde sempre. Primeira coisa que eu preciso explicar. A criação é boa. A matéria é boa. Eu digo isso porque no fimzinho do primeiro século, início do segundo século, e perdurou ao longo de todos os séculos na igreja, surgiu uma heresia dentro do cristianismo, chamada gnosticismo. E dentre muitas coisas erradas que esta heresia ensinava, uma delas era a alma é boa, o corpo é mau, o espírito é bom, a matéria é má, a matéria, o mundo material, é intrinsecamente mau, já o mundo espiritual é intrinsecamente bom. Isto é uma heresia. A matéria não é má, Deus criou a matéria, e a matéria é boa, e tudo que Deus criou é bom. Então, cuidado com essa história de que, ah, o meu espírito é bom, o corpo que é mau. Nada disso. Nem o seu espírito é tão bom assim, porque o seu pecado contaminou o seu corpo e sua alma, e nem o seu corpo é intrinsecamente mau, de modo que você deve honrar a Deus com o seu corpo. Então, a primeira coisa que eu digo é essa. A matéria criada por Deus é boa, porque tudo que Deus criou é bom. E as relíquias dos santos são um testemunho da bondade da matéria. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, as escrituras sagradas nos ensinam que o corpo é bom, o corpo é digno. Tanto que, quando Moisés saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, ele levou consigo os restos mortais de José, José do Egito. Por quê? Porque José do Egito tinha pedido aos seus descendentes, mas como um testemunho de que o corpo é bom. Nós devemos ter toda a reverência com o corpo, com o corpo humano. Se você conhece a história de Tobias, o pai de Tobias foi abençoado por Deus pelas suas boas obras. E uma das boas obras do pai de Tobias era sepultar os mortos. Não deixar os mortos apodrecendo nas ruas para os urubus e os abutres se alimentarem dele. Ele sepultava os mortos, como um testemunho de que o nosso corpo é bom e o nosso corpo deve ser honrado. Como fruto disso, nós temos a esperança na ressurreição da carne. Nós declaramos no credo, creio na ressurreição da carne, mas parece que a gente não crê nisso. Quando você pensa na vida eterna, você pensa que você vai ressuscitar em carne e osso? Ou você pensa numa coisa meio fantasmagórica, meio etérea, meio imaterial? Eu tenho certeza que 90% das pessoas pensam na vida eterna como uma coisa fantasmagórica, uma coisa imaterial. Mas não é isso que a gente aprende. A gente aprende que nós cremos na ressurreição da carne, que o nosso corpo vai ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou em corpo. Jesus ressurreto, ele comeu com os discípulos, ou seja, ele ressuscitou em corpo, em matéria. E nós ressuscitaremos também. E as relíquias dos santos são um testemunho na nossa crença, na ressurreição. E por que nós cremos na bondade da matéria? E por que nós cremos na ressurreição da carne? As relíquias dos santos são um testemunho de que o poder e a virtude de Deus podem fluir, sim, através do corpo dos seus santos. Por quê? Quando eu estou venerando a relíquia de um santo, eu estou praticando algum ato de idolatria? Negativo. Quando eu venero a relíquia de um santo, eu estou testificando que eu creio no poder de Jesus na vida desses santos. Lembrem-se sempre disso, queridos. Os santos são santos pela sua participação em Cristo. Essa é a elaboração teológica acerca do assunto. Nós cremos na bondade da matéria, nós cremos na bondade do corpo humano, bondade no sentido de ser algo bom, não ser ruim. Nós cremos que os corpos dos santos, eles carregam a virtude de Cristo pela participação deles em Cristo. Existem passagens bíblicas inequívocas acerca disso que eu acabei de falar. Inequívocos, gente, inequivocou, inequívocos. Primeira passagem que eu quero citar. Atos 19, versículo 11. O Ministério de São Paulo, lá em Éfeso. Olha que coisa espetacular. Atos 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Primeira passagem é essa, queridos. lenços e aventais que São Paulo usava era levado até as pessoas por causa da virtude, do poder de Deus, que era tão forte na vida de Paulo e por causa da bondade da criação, da matéria criada. Enfermos eram curados e endemoniados eram libertos. Então, isso aqui está em atos. Uma outra passagem, uma passagem talvez conhecida já de todos vocês, é aquela passagem da mulher com fluxo de sangue. Vários evangelistas nos narram essa passagem da mulher que ficou 12 anos com fluxo de sangue. Eu vou ler a versão aqui de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 43. No versículo 44, a gente lê. Veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da sua veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Perceba, a mulher não tocou em Jesus, Jesus não disse nada, a mulher tocou na veste e na hora que ela tocou na veste o fluxo de sangue estancou. E alguém pode dizer assim, mas peraí, Eduardo, você está omitindo informação. Jesus disse para aquela mulher, tua fé te curou. Ok, sem problema nenhum quanto a isso. Mas a instrumentalidade da cura foi no momento que ela tocou na orla da veste. Agora, uma das passagens assim que para mim foi determinante sobre esse assunto é a passagem de 2ª Reis, capítulo 13, versículo 21. Essa passagem, Edson, ela é muito marcante na minha vida porque houve um período em que eu já estava convicto de que eu ia me tornar católico, mas eu ainda era pastor, eu ainda estava naquela fase de transição, ainda estava querendo entender a melhor maneira de fazer isso sem causar muito trauma nas pessoas, muita confusão. E ainda tinha algumas resistências a alguns temas e uma dessas resistências era a questão das relíquias. E aí um casal da minha igreja citou esse versículo para mim falando assim, pastor, o que esse texto quer dizer? Rapaz, e foi um nó na minha cabeça, foi um nó porque eu estudei, estudei, estudei e não tem explicação a não ser a explicação que eu dei no início dessa resposta. 2º Reis, capítulo 13, versículo 21. Morreu Eliseu, eu vou ler o 20 também. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando. Então, lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, ressuscitou o homem e levantou sobre os pés. Gente, imagina a confusão, imagina a bagunça. imagina você estar num funeral, aí você está no funeral, você está sepultando uma pessoa. E aí, vem um grupo de bandoleiro, vem um grupo de assaltantes, de gente que vai desonrar e profanar o cadáver daquela pessoa que você está sepultando. Aí, na correria, para que o cadáver não seja profanado, você vai na correria e joga o cadáver dentro de um outro túmulo lá. E aí, você julgou o cadáver no túmulo de Eliseu. E, de repente, a pessoa que você estava sepultando a corda e fica de pé. Foi isso que aconteceu em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. E a Bíblia é muito clara. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, ressuscitou o homem e se levantou sobre os pés. E é interessante que Eliseu não ressuscitou. Quem ressuscitou foi o homem que tocou nos ossos dele. Percebe? O poder das relíquias. De modo, queridos, que, sim, existe muita superstição no mundo e superstição não é de Deus. Existe muito amuleto no mundo e amuleto não é de Deus. Mas as relíquias dos santos não são nem amuleto e nem superstição. São um testemunho vivo da virtude de Jesus no corpo dos seus santos. Essa virtude que está no corpo dos seus santos por meio da participação que eles têm em Cristo. A nossa devoção às relíquias dos santos, Érica, é um testemunho da nossa crença na bondade da criação e é um testemunho da nossa crença na ressurreição da carne. Para encerrar, existe um historiador norte-americano chamado Peter Brown e ele tem um livro, é o mesmo livro que eu citei na live com a irmã Zélia, o livro se chama The Cult of the Saints, Its Rise and Function in Latin Christianity. Traduzindo, O Culto dos Santos, sua ascensão e papel no cristianismo latino. É uma pesquisa que o Peter Brown fez sobre o culto dos santos e ele mostra nesse livro que onde havia relíquias dos santos, túmulo dos mártires, o cristianismo expandiu no Império Romano. Na cabeça do historiador, isso aconteceu porque a história dos mártires despertava um fervor no fiel e etc. Ele é historiador, ele não é teólogo, mas é muito interessante a gente perceber isso. Onde tinha a relíquia dos santos, o cristianismo ia se expandindo. E, desde o início, a igreja carregava as relíquias dos santos e deixava os romanos furiosos, porque os romanos viam essa devoção dos cristãos primitivos às relíquias dos santos como uma coisa que lembrava da morte, uma coisa fúnebre e os cristãos, desde o início, carregam as relíquias dos santos como um testemunho da sua crença na bondade da criação, na bondade da matéria e da sua crença na ressurreição da carne. Música 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 Legenda Adriana Zanotto